Olha só pessoal, nós estamos aqui para a gravação do primeiro episódio da série Novo de Novo. Nós aplicamos o SOS Ferruge aqui no vergalhão, que ele é um primer com vessor de ferrugem e fosfatizante. Ele vai trazer proteção para esse ferro, para esse vergalhão e não vai deixar mais, não vai acontecer que ele continua enferrujando. Aqui na superfície da parede, é uma superfície que foi toda removida a tinta velha. Nós vamos aplicar agora a Smart Resina, que ele é um aglutinador de partícula, ele é um selador e vai também preparar a superfície para nós entrarmos com o próximo passo, que é a reparação ou estruturação de todos esses defeitos, essas patologias que vocês estão vendo. Está aqui amigos, olha só, foi finalizado todos os reparos nas paredes e eu usei o RapidCure. O motivo de eu usar esse produto é que além dele ser estrutural, ele é um produto que seca super rápido. De duas a quatro horas, depois de aplicado ele, você pode entrar tranquilamente com o acabamento final. Depois de ter aplicado a Smart Resina em toda a superfície para aglutinar as partículas soltas e selar a superfície, estou fazendo aqui a estruturação em todos os cantos de 90 graus, que é muito simples. Você vai pegar o SOS Zero Trinca, aplicar na parte de baixo da manta, dos dois lados, coloca a manta em cima e aplica novamente em cima, ela tem que ser sanduichada. Aplica embaixo, coloca a manta e aplica em cima. Essa é a forma correta de você fazer a estruturação nos cantos. Aplica embaixo, coloca a manta e aplica em cima. Aplica embaixo, coloca a manta e aplica em cima. Bom pessoal, chegou a hora que todos esperavam, que é a finalização da estruturação dessa parede. E para essa finalização, eu vou usar o Zero Trinca, a Basic Coat Zero Trinca, porque ele é um produto justamente para ajudar na estruturação. Acompanhado com ela, eu vou usar a Dry Fit Plus. É o par perfeito. Então está aqui mais uma dica de ouro que vocês não podem perder. Já aproveita e compartilhe essa série, porque ela está de encher os olhos. Olha só, já foi feito todo esse trabalho que vocês estão acompanhando. Agora a finalização para nós entrarmos com acabamento. Está aqui amigos, foi finalizada a aplicação da primeira Demon, do Zero Trinca Basic Coat Henry. Se vocês observarem bem pertinho, fica a marca da tela, fica parecendo os quadrantes. Agora é obrigatório a aplicação da segunda Demon. E é justamente o que nós vamos fazer agora. E aí E aí E aí E aí Agora nós partimos para o primeiro. O teto, ele estava todo irregular, cheio de carocinho, foi passado uma massa, um aparelho de desbaço de superfície. O tratamento nas trincas e fissuras foi aplicado o selante, zero trinca. Esperamos secar, depois o tapa tudo. Agora foi aplicado a Smart Resina para aglutinação das partículas. Depois desse passo, vocês vão ter que acompanhar, porque está um espetáculo. Continue com a gente, já deixa o seu gostei, porque aqui na plataforma também vocês tem que curtir, hein? Continue comigo. E aí E aí E aí E aí E aí